E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começa a melhorar o tempo em todo o estado de São Paulo. Aquele ciclone extra-tropical que se formou no litoral gaúcho provoca muito vento, muita instabilidade ainda sobre o sul, mas limpa o tempo no sudeste. E São Paulo já começa a ter sol em várias horas do dia. Uns fragmentos ou outros da frente fria que está distante em alto mar agora podem vir ao continente trazidos por ventos que vão ganhar força de vez em quando. E vai determinar, aí poderão determinar algumas nuvens na Serra do Mar em suas proximidades. Mas a tendência é de tempo de sol nos próximos dias, mas o frio aumenta. Porque limpa o tempo, o frio aumenta em todo o estado de São Paulo, principalmente na próxima noite e madrugada. Durante o dia, 21 a 22 graus no litoral, não mais que isso, sensação de frio. Na capital, 20 graus. No interior do estado, 24 a 25 graus. Tempo melhor nos próximos dias, mas o frio continua. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo